Dudu Camargo finalmente falou sobre tudo Dudu Camargo revela saída do SBT e polêmicas sobre fezes no camarim vamos falar já de números antigos e atuais pra gente fazer um pouco essa comparação já que você adora e gosta de estudar sobre isso, mas é óbvio que o que ganhou o Brasil foi o que foi apontado o seu cocô, olha o cabelinho dele faz páginas de notícias e sites de como você teria saído do SBT o cara foi famoso por ter que se cagado o cara foi famoso por ter se cagado isso é foda explícito a fala é que o Dudu teria me perdoe até a expressão mas com muito respeito nesse aspecto é que teria defecado teria defecado colocado atrás de um micro-ondas acredito que tenha sido isso uma toalha e que teria descoberto no outro dia isso teria sido efetivamente a motivação e o que me chamou muita atenção Dudu é que os próprios programas da casa repercutiram essas notícias ah não, peraí teve o programa do próprio SBT que repercutiu? teve o qual? absolutamente teve o Gentili teve teve ah, o Gentili fez uma piada é verdade mas não negativa alguns fizeram piadas não de é verdade lembrei agora o Gentili fez não que ele tenha repercutido de uma forma abusiva meu Deus do céu fez uma piada como ele faria de qualquer outro emissora de qualquer outro cara que se cagou mas o Gentili eu acredito que provavelmente ele fez essa piada porque viralizou essa notícia óbvio é exatamente é isso que eu estou te falando ele não fez com o intuito talvez com a maldade de ser pejorativo exato até porque o programa dele é de humor não tem nada a ver com isso como é que tu recebeu essa notícia e de fato o que é verdade e o que é mentira nisso então eu sinto muito por nenhum site ter publicado o verdadeiro motivo da minha saída do SBT o papel isso assim não publicaram mas no fundo no fundo quem conhece televisão quem sabe dos batidores que se passa numa emissora a verdade é que eu me caguei galera não tem o que dizer eu me caguei nas calças claramente sabe que eu era uma figura que nunca quiseram na emissora tanto é que na minha primeira semana já tentaram me tirar pô mas aí tu vai cagar no micro-ondas viado porra essa é tua revolta desenrola com o patrão porra não vai cagar nas coisas se a moda pega eu vou cagar na casa de tv eu vou cagar no broxada não pode ser assim entendeu tem que conversar tem que ser amigo do patrão não precisa cagar nas coisas na minha primeira semana houve outras tentativas de cagar em outros em outros móveis de me tirar ao longo dos anos entendeu mas na época quem me deu a oportunidade bancava porque o senhor viu exatamente mas ele bancava porque porque se tinha resultados né mas até o próprio bom resultado gerou muita inveja então minha saída do SBT por mais que publicaram tentaram inventar histórias por trás da minha saída do SBT não existiu não existiu uma história pra saída a não ser que nunca me quiseram lá então agora tiveram a oportunidade por quê calhou de você cagar nas calças o Silvio pra quem não sabe você dona de casa que assiste ele sabe que ele tá longe das telas mas não só das telas o Silvio na pandemia por exemplo ele ficou longe do vídeo mas ele ligava todo dia pra saber ele tinha autonomia dentro ele tinha autonomia e ele ficava a par de tudo que acontecia na emissora pós isso pós isso agora inclusive a minha saída foi um marco dentro do próprio dentro do micro-ondas foi um marco no camarim marquei tudo o SBT na história do SBT da era pós-Silvio que é o que o SBT está vivendo agora que é a era pós-Silvio que o Silvio tá vivo mas não está atuante nem no vídeo no programa dele nem nas decisões da televisão ou seja quando deram no SBT no SBT que o Silvio estava morto em termos que isso de ABM que a administração tiraram você exatamente exatamente é isso exatamente sim não foi o cocô não não foi a diarreia não foi a diarreia que você teve não o cara cagou no camarim nem pôr na toalha cagou na minha porra toda não foi isso não não foi a caganeira não é claro que as pessoas faltou site publicar isso talvez ah então essa história de você ter defecado na toalha e ter colocado atrás isso é fake news por completo eles colocam ah ai tô maluco ai tô maluco muitas vezes ó algumas vezes já teve sim nesses sete anos deu passar mal por exemplo eu já cheguei a passar mal no ar que até saiu notícia na época tem até o vídeo no dia da ah cara o cara é viciado e cagado a facada do bolsonaro que foi numa quinta-feira à tarde eu lembro disso porque na sexta o primeiro assunto do dia ia ser isso porque tinha acontecido na quinta-feira à tarde e eu ia repercutir na sexta-feira de manhã exatamente e aí na quinta-feira quando eu terminei o programa na quinta de manhã eu fui pra casa e tava com muita febre fiquei deitado na cama o dia todo a base de medicamento e a febre não passava e eu não me alimentei durante o dia todo e tava muito fraco mas nessa minha garra de querer fazer televisão eu me caguei é isso eu infelizmente nessa luta aí nesse combate aí infelizmente eu perdi no dia que o bolsonaro tomou uma facada eu me caguei nas calças e de falar não opa vamos lá vamos fazer mesmo passando mal vamos lá eu lembro que nessa na quinta-feira quando eu fui pra apresentar o jornal na sexta-feira pra repercutir lá a facada e tal eu quando entrei no ar eu já antes de entrar no ar eu já me sentei numa cadeira que eu tava muito fraco eu tava pálido quando eu entrei no ar pra falar eu tive que fazer força pra falar e de repente começou a tudo os objetos ficarem longe assim de mim que isso deu uma sensação que eu ia ter um desmaio que isso eu lembro que eles me cobriram com imagens eu fiquei sem falar um tempo o que é isso depois eles falaram no ponto chama a repórter lá de frente do hospital que ela vai segurar aí eu chamei a repórter só quem não segurou foi tu né cagou dá pra fazer isso exato e aí ela ela segurou lá um tempo ela foi segurando falando falando e assim na época não tinha ninguém pra me substituir porque o Marcão ainda não tinha chegado na emissora e aí eles falaram vai chamando o VT vai chamando o VT até o Marcão ficar pronto aí eu fui chamando um VT atrás do outro e deixei mais a repórter falar e foi indo aí depois chamou o intervalo e aí o Marcão assumiu na sequência e eu de lá fui pro ambulatório caralho cara mas não perguntaram isso perguntaram se você se cagou porra ele deu uma volta do caralho olha que situação eu tinha passado mal no ar tinha passado mal no ar os sites publicaram Dudu Camargo chega embriagado e passa pô mano eu prefiro chegar doidão do que cagar pô mano eu prefiro chegar doidão mal no programa gente aí eu falo pra você que vai entrar ou seguir uma profissão siga a profissão que você ama porque você que tá vendo esse vídeo aí galera o conselho limpa o cu em casa entendeu toma remédio aí toma Lufthal toma Buscopan toma Activia caga em casa você vai encontrar muitas dificuldades no caminho como por exemplo mentiras que vão falar sobre você então teve vezes no SBT algumas vezes eu passei mal mas nada gente os sites distorcem colocam a história de uma forma que não acontece mas quem é que dava essa informação Dudu quem é que passava essa informação cara então aí que tá né ou muitas vezes eu até falava pô é o colunista que não gosta ou que tá com inveja ou que tá falando mal ou as vezes é o teu fedor de merda pelo estúdio tal mas era a proposta do pânico na época mas acabou fazendo a analogia na cabeça das pessoas tá aí os sites fazem suposição daquilo que eles acabam vendo e que nem sempre é verdade cara faz essa captura dessa imagem que o cara se propõe aí lá e você disse que não bebeu que foi toda uma toda uma encenação não e assim isso é prova eu depois segui pro ambulatório da SBT se tivesse alguma coisa viria um diagnóstico da própria empresa entendeu surgiu algum dia por exemplo que você tenha passado mas e o Bostarel sim tá mano e aí cadê o Bostarel explica o Bostarel estomacalmente estomacalmente que tenha sujado o ambiente que você tava que você tenha passado isso inventam porque eu só tô te perguntando pra esclarecer definitivamente então na verdade o que que acontece eles inventam muita coisa por cima de histórias que vão criando vão criando histórias das mais malucas eu me lembro de uma vez que falaram olha Dudu Camargo após críticas é visto chorando na redação isso lá no meu começo quando eu fui muito criticado gente mal sabia o que eu estava dando a risada eu estava eu era feliz da vida e se cagando todo ele não responde tá ligado ele não fala do cocô eu estava saindo nas principais colunas que eu sempre li estava saindo mesmo criticando eu estava feliz da vida porque estava sendo repercutido entendeu e muita gente aí cai naquela de novo o site supondo que ele está sendo muito criticado ele deve estar triste ele deve estar chorando então vamos publicar isso e tem muito então sofre muita muita inverdade por isso que eu falo a internet é um perigo hoje em dia é um perigo e olha não vale mais aquele ditado que uma mentira contada mil vezes acaba se tornando uma verdade porque por exemplo um site ele publica uma notícia mentirosa e o que acontece essa notícia os sites não querem saber se é verdade ou mentira olha só o Dudu Camargo o que é mais interessante para mim você ter chegado no trabalho apresentar o programa e ir embora você chegar no trabalho ir no camarim deixar uma piscina de bis inteira no camarim atrás do microondas fazendo bolo de bolo bolos e bolos de bis lá no no camarim o que é mais interessante para mim aqui para a live rapazão eu não estou nem aí se é verdade ou se é mentira eu quero de uma coisa eu sei mano vários profissionais já passaram pelo SBT entendeu nenhum deles saiu de lá com a bunda suja entendeu nenhum deles saiu com o cu cagado entendeu sei que você tem essa perseguição tem esse teu teu problema né essa tua luta tua caminhada mas assim você deixar um biscoitinho de merda no microondas pô mano quem vai inventar isso eu por exemplo estou aqui quatro anos fazendo live né é o tempo que você tem de SBT provavelmente né porra ninguém nunca falou que me viu porra sei lá cagando na Globo cagando na KZTV entendeu cagando na no multishow cagando na mostra cadeira cara pior que teve um dia específico eu não me caguei mas um dia específico eu não gostei do cheiro eu nem tava morando aqui um dia específico eu não gostei do cheiro da cadeira foi antes de eu me mudar foi um dia específico comprei um alvejante alvejante não é amaciante comprei um amaciante molhei um paninho de chão porra que eu tô falando isso não foi na cadeira de plástico mano não foi na de plástico isso aqui ela absorve meu cu todo ela absorve a cadeira minha bunda toda foi a de plástico meu filho a de plástico eu peguei um amaciante aquele cheiroso um pano molhado e passei na cadeira de plástico deixei no sol e voltei a usar a cadeira né era aquele cheiro de cu que ficava com amaciante ou seja meu cu meu cu venceu meu cu foi mais forte aí que eu fiz cara vou ter que incendiar vou ter que incendiar esse cômodo aqui taquei fogo na cadeira taquei fogo na cadeira e comprei outra cadeira essa cadeira aqui nunca me deu problema não mas pelo menos uma vez a cada 15 dias eu pego essa cadeira aqui e deixo no sol eu deixo ela no sol quente lá pra tomar lá porque o estúdio aqui é muito fechado e eu não quero eu não quero eu não quero voltar a sentir aquele cheiro eu tenho repulsa o outro copia e cola copia e cola aí dali a pouco tem mil sites então quer dizer que aquela história por mais que seja mentira replicada mil vezes acaba se tornando uma verdade então esse ditado eu acho que na era atual ele cai por terra ele cai por terra se cagou tudo esse cara é bom hein Drops Games